Aí a jogada bem feita, Daniel Alves, Pablo, tem condição legal pra fazer o primeiro gol! Gol! Pablo! É do São Paulo! Um gol de centroavante! Guernan Crespo certamente assinaria, assina! Se coloca entre os zagueiros, deu uma desacelerada na passada pra não ficar impedido! Recebeu, teve calma, tranquilidade, cara a cara com o goleiro Rossi! Escolheu o canto e abriu o placar! Jogo complicado e enroscado, aparece o nove, aparece o centroavante! Aí Daniel Alves, breca, ele contra a costa, movimento o corpo de um lado pro outro, o Acosta já tem cartão amarelo! O Acosta já tem cartão amarelo, pelo menos a TV pagou um cartão amarelo pra ele no primeiro tempo, recebe o segundo amarelo, está expulso o Acosta! Puxou pra dentro, ele bate pé direito, Igor Gomes por ali! Ainda sobra, tá marcado o pênalti! Tá marcado o pênalti, teve um toque de braço! O Igor Gomes estava armando ali a puxada, cartão amarelo pro Garcetti! Vai pra bola, Reinaldo bateu de pé esquerdo! Gol! Reinaldo! É da vitória do São Paulo! Matou um...